Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui nos meus dois canais. Andréia apaixonada por animais e canal do casal abençoado da Vã. Onde você estiver assistindo, já te mando um beijo grandão no seu coração. Gente, hoje nós vamos falar sobre o amor, esse sentimento tão especial, né? O sentimento que cada um de nós temos dentro da gente. Por algo, por alguém, mas temos amor dentro da gente. Ou melhor, a maioria tem. Em uns casos aí, a gente acha que a pessoa não tem amor por nada, por ninguém. Mas a gente não vai falar sobre isso hoje e agora, neste momento. Mas na palavra do Senhor, ela é bem clara. Quando ela diz também que no final dos tempos, o amor de quase todos se esfriaria. Quase todos, sim, quase todos. Gente, a gente vê que cada dia que passa, o amor parece que ele está escorrendo entre os dedos, assim. Na população, nas famílias, entre amigos, entre irmãos da igreja, também. Por que será que isso está acontecendo? Por que será que o amor de quase todos está se esfriando, acabando? Está acontecendo isso porque tem que acontecer. A palavra de Deus, ela é a verdade absoluta. Tudo que está ali, tudo que foi escrito, há tantos e tantos anos e anos atrás, tudo ali se cumpriu, está se cumprindo e ainda vai se cumprir. Aquelas palavras ali não foram escritas ao vento, escritas por qualquer um. Não, aquelas palavras ali, elas foram escritas, dirigidas para que eu, você, para que todos nós que estamos nessa geração, para os que passaram nas outras gerações e para os que vão vir nas outras gerações, saberem que Deus é real e o que ele fala, ele cumpre. Então, por isso, a explicação para tanta falta de amor, tanta desunião, tanta mentira, tanto engano, inclusive dentro das igrejas, é por isso. Porque estava já escrito, determinado, que assim seria. Deus, ele já conhece tudo, tudo, desde o começo até o fim, ele sabe tudo. Então, quando aquelas palavras foram escritas lá, aquelas palavras já foram escritas, já sabendo como vai ser o final. Mesmo que ainda falte ainda muitos anos ou não, que, sinceramente, cada dia que passa, leva mais a crer que Jesus está cada vez mais perto. Como a gente até fala, que ele já está com a mão na maçaneta, só falta de virar e entrar. Porque, cada dia que passa, esse mundo que a gente vive, tem ficado pior. Cada dia que passa, as pessoas são amantes de si próprias, amantes do dinheiro. Esse dinheiro que faz com que muitos cometam atos, assim, insanos, por amor ao dinheiro, por pensar em si próprio. Então, a pessoa quer se beneficiar, a pessoa quer o bem para ela, o bom para ela e para os outros o resto. Então, tudo isso é falta de amor. Porque não foi isso que Jesus ensinou para nenhum de nós. Que a gente deveria tratar o irmão com indiferença, ou dar o pior para o irmão. Não, Jesus não ensinou isso. Jesus ensinou que a gente deve amar ao próximo como a si próprio. E amar a Deus sobre todas as coisas. Ele ensinou isso. Mas, até dentro das igrejas. Você não vê isso em todos. Em todos, não. A gente não pode generalizar que existem pessoas ainda muito boas, pessoas que sabem amar. Mas, existem pessoas que estão ali por benefícios próprios. Elas querem fazer com que o seu eu seja exaltado. O seu eu conquiste, conquiste, conquiste. E os outros, tanto faz ou tanto fez. Então, isso é falta de amor ao próximo. Quando a gente não ama ao próximo, a gente não ama a Deus. Como assim, Andréia? Mas, ele é só o próximo. Ele nem é próximo. Não tem nem intimidade com ele. Como muita gente fala assim. O próximo, não é só o próximo que está do seu lado. O próximo é o ser humano. Entendeu? O ser humano. Então, a falta de amor está por aí. Ela está espalhada. E, infelizmente, isso vai piorar. Ainda vai ter mais pessoas ainda entrando nesse balaio dos que não sabem amar. Ou que não querem amar. Ou que se amam a si próprios. Amam a si. São narcisistas, como se pode se dizer, né? Então, é por aí. Então, é triste quando a gente vê isso? Sim. Mas, é mais triste ainda quando a gente vê isso acontecendo dentro das igrejas. Quando você vê igrejas divididas. Grupinho A, grupinho B. Parece o quê? É uma igreja ou é um baile? É lá de tchau e lá de tchum? Não, gente. Não, é uma igreja. Igreja é o quê? É uma reunião de pessoas que estão ali com uma finalidade. Buscar a Deus, né? Aprender de Deus. Conhecer a Deus. Servir a Deus. Louvar a Deus. A minha visão de uma igreja é essa. Mas, hoje a gente vê igrejas divididas. Grupo A, grupo B. Ah, não falo com fulano. Não falo com o Bertrano. Ah, o fulano é isso. O fulano é aquilo. Gente. Aonde está o amor? Aonde está o amor dessas pessoas que conhecem a palavra? Uma coisa são aqueles que não conhecem a palavra. Uma coisa é aqueles que vivem no mundo. Que nunca nem foram para a igreja. Se foram, era lá quando era criança. Não conhecem. Não são conhecedores da palavra de Deus. Então, eles errarem desse jeito. Não saberem amar ao próximo. É porque eles não têm nenhum tipo de conhecimento. Eles vivem segundo a carne deles. E a carne deles realmente só vai fazer eles pecarem. Só vai fazer eles errarem. Só vai fazer eles não terem amor. Mas, quando a gente fala de pessoas que estão dentro das igrejas. Às vezes, anos. Conhece a Bíblia da frente para trás, de trás para frente. Já leu a Bíblia, às vezes, duas, três vezes. E agem de forma igualzinha aos que estão lá fora. Entendeu? Desejando mal, fazendo mal. Mentindo. Comprando e não pagando. Né? Tendo inveja. Raiva. Né? Então, gente. Aí eu lhes pergunto. O que essas pessoas estão fazendo dentro da igreja? Elas estão querendo enganar quem? Elas estão querendo enganar quem? Ao padre? Ao pastor? Ou, talvez, quem esteja fazendo isso, seja quem está mesmo no altar. Seja o próprio padre, o próprio pastor. Que está agindo dessa forma. Né? Como lá em Ezequiel 34. Leiam Ezequiel 34. Vou deixar essa leitura para vocês. Medite. Mergulhe em Ezequiel 34. Porque ali fala exatamente o que é um pastor de verdade. E o que não é um pastor de verdade. Ezequiel 34. Não deixe de ler. Tá bom? Não deixe de ler. Então, muitas vezes, essa falta de amor acontece dentro do corpo da igreja. E aí, fazer o quê? O que fazer nisso? Bem, pessoal. O único modo de mudar isso é a pessoa se arrepender. A pessoa parar, analisar e ver o quanto ele e ela estão errados. Se arrepender. Né? Pedir perdão. E seguir uma vida do jeito que deve ser. Uma vida digna. Né? Uma má vida. Uma vida onde ela possa ajudar o próximo. E ela possa, mesmo que seja com uma palavra. Porque, às vezes, gente, você não pode ajudar alguém financeiramente. Você encontra uma pessoa que está passando uma dificuldade financeira, por exemplo. Mas, às vezes, você também está passando alguma dificuldade. Então, você não tem muita coisa para poder ajudar financeiramente aquela pessoa. Mas, se você tiver Deus dentro de você. Se você tiver o Espírito Santo. Você vai ter algo muito maior para poder oferecer a essa pessoa. Que é a palavra. A palavra que cura. Que salva. Que liberta. Que transforma a vida. Então, através dessa palavra que você der para essa pessoa. Você vai estar alimentando, sabe o quê? A alma dessa pessoa. Você vai estar fortalecendo a alma dessa pessoa. E aí, vai acontecer toda a diferença. Essa pessoa vai aprender a ter força. E aquela situação ali que ela estava vivendo. Que ele estava vivendo. Deus vai mudar. Vai transformar. E, um dia, essa pessoa que você ajudou com uma palavra. Essa pessoa também vai estar ajudando outras pessoas. Contando o testemunho dele e dela. Como Deus mudou a história de vida dessa pessoa através do alimento espiritual. Que, um dia, alguém deu para ele e para ela. Então, amados. Perfeito nós não somos. Nunca seremos perfeitos. Não adianta procurar perfeição. Entre um ou entre outro. Ninguém. Ninguém. Nenhum ser humano é perfeito. Todos nós somos pecadores. Pecamos todos os dias. Mas existe a diferença, né? Muito grande. Do pecado e da iniquidade. Existe uma diferença. Um abismo entre um e o outro. Pecadores todos nós somos. Se não tivesse a misericórdia, né? Como a gente já falou várias vezes aqui no vídeo. A misericórdia de Deus, ela nos alcança. Mas Deus é justo também, tá? A gente não pensa. Ah, Deus é misericordioso. Como eu já falei várias vezes também aqui. Eu posso fazer o que eu quiser. Que Deus sempre vai me perdoar. Deus é meu... Ainda fala assim. Parceiro, né? Ele vai me perdoar. Não. Esquece isso, amado. Esquece. Se você vive na iniquidade. O que é iniquidade? Aquele pecado que você faz. Repetidamente. Ah, eu sou viciada em jogo. Sou viciada em droga. E outras coisas mais. Tudo isso que você fizer. Tudo isso que você fizer. Tudo isso que você vai fazendo e você não muda. Você não para. Isso é iniquidade. Então, não tem como Deus... Não tem, amados. Você continuando fazendo. Não tem como Deus perdoar. Não tem. Ele perdoa, sim. O pecador que se arrepende. E arrependimento é aquilo que você pega nojo. Nunca mais você volta a fazer. Isso é arrependimento. E Deus perdoa. Você pode ter sido a pior pessoa do mundo. Ter feito as piores coisas que algum ser humano pode fazer. Mas se você se arrepender de todo o coração, você vai ser perdoado. Com certeza. Mas se você vive praticando, gosta do que você faz, não tem como você ser perdoado. Então, vigie, ore, pense, medite, leia Ezequiel 34 e mude de vida, caso você seja parte desse grupo que o amor está praticamente acabando. Mude de vida enquanto ainda tem tempo. Ainda. Se inscreve aí no canal, tá bom? Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.